Tem uma visão melhor. Mostra lá. A nossa lavanderia, ela é fechada. Você acompanha nas imagens aí. Ela é uma lavanderia fechada. Aqui ele teve todo o cuidado de colocar o nosso piso rebaixado. Ó, você tem o piso rebaixado, você tem uma queda considerável ali pro nosso ralo. Aqui vai ser colocado pia de duas cubas, né? Ah, isso. Vem pegar lá com duas torneiras. Cara, aqui ó, tomadinha, né? Interruptou tudo, tudo, tudo pensado nos mesmos detalhes. Eu planejei tudo isso aí, né? É... Pra ver que essa obra aí, ela começou direcionada por Deus, né? E tá sendo finalizada e direcionada por Deus. Amém. E aí, olha, essa... Como a dona Esmeralda disse assim, né? Seudinho... É uma coisa que é é de Deus mesmo, porque você tá fazendo com tanto carinho as coisas lá, tá tão lindo, né? E ela se sente tão feliz, a gente vê o sorriso que tá até aqui na doria dela, né? E é algo que ela fica agradecendo. Eu falo, não, é dona Esmeralda, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus e essa pessoa que Deus, né? Ele colocou. Porque o Eliseu aí é um instrumento de Deus. Amém. E faz esse belíssimo trabalho, né? Que é é admirável. Como lá pra minha região, né? É uma coisa que tá sendo bombou pra lá, né? É, é... Sim, conhecer você, ele já ama você. Nossa, que maravilha. Um abraço, né? Pro pessoal que acompanha a gente. Região de Cametá, região de Abaitetuba, Baião, né? E acessivamente, nem só lá, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. E o pessoal que nos acompanha aí fora do Brasil também. Com certeza. Um beijo muito especial pra vocês. Gente, esse aqui é o projeto da nossa lavanderia, pra quem tinha dúvida. Essas foram as tonalidades que nós utilizamos, ó. Nós utilizamos esse... Eu acredito que é um amarelo, né? Um amarelo bem fraquinho. Eu não sei a cor exata. E essa cor foi utilizada aqui na cozinha e na nossa sala. Vem cá, mostra também a sala pro pessoal. Nós utilizamos aqui na frente. O pintor foi o Adailto. Sensacional. Esse profissional excelente de novo, né? O Adailto, que é uma pessoa que a gente... Ele entende todo tipo de... Todo tipo de trabalho... De trabalho, ele é um... Um cara de mão cheia. Um cara de mão cheia. Excelente. É uma festa também, né? Essa aqui é a nossa sala, gente. Olha que legal. É que é bonita aí? Pode colocar nos comentários, por gentileza. Cara, eu amei. Olha, essa casa tem um detalhe. Ela tem bastante tomada. Nós fizemos isso intencionalmente pra que a gente evite o uso de extensão, de beijamin, de T, como o pessoal conhece. Dois pontos aqui, dois pontos ali. Aqui você já tem interrupção. É bem a distribuição elétrica. Ficou tranquilo.